E não é que a Paramount está fazendo de tudo para se livrar da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Pois é, para saber tudo sobre essa bomba que assolou o noticiário dessa semana e muito mais, vem comigo que o Pocket News desse sábado tá só começando. A FIFA está negociando os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos em 2025 com a Apple. A notícia foi divulgada nessa semana pelo jornal The New York Times. Estima-se que os valores variem entre 4 bilhões de reais e 5 bilhões. A informação aponta que a Apple teria direito de transmitir todos os 64 jogos em sua plataforma Apple TV+, que somente assinantes podem acompanhar. Isso já acontece, por exemplo, na Major League Soccer, que de alguma maneira consolidou a Apple no cenário esportivo ao ter assinado em 2022 um acordo de 10 anos para a transmissão dos direitos globais de streaming da competição, algo que se repetiria com o Super Mundial de Clubes. Ainda de acordo com a publicação do Times, a FIFA esperava um interesse maior de outros grandes conglomerados pelos direitos de transmissão, mas os atrasos dentro da organização do torneio esfriou essa demanda. Ao todo, 32 equipes irão disputar a competição com Palmeiras, Flamengo e Fluminense, garantidos entre os brasileiros. Vale dizer que o campeão da Copa Libertadores deste ano também entrará automaticamente na disputa. Será que todos nós brasileiros que estamos há tanto tempo falando sobre esse Super Mundial de Clubes, que querendo ou não, é nossa chance de ver embates mais consistentes, não só um jogo de fim de ano, numa circunstância muito específica, com o melhor time europeu, então vai ser interessante por vários aspectos desse campeonato. Será que a gente só vai conseguir assistir com exclusividade aqui no Brasil, na Apple TV+, e no Brasil, será que não vai ter transmissão em TV aberta, transmissão em TV fechada? Vai ser única e exclusiva no streaming? Será que não vai abrir concorrência? Os direitos globais, pronto e acabou e não se fala mais nisso? Será que a Apple vai sublicenciar esses direitos para algum outro canal? De fato, eu não sei. Mas é uma coisa que mostra que se de fato isso for verdade, como aconteceu lá nos Estados Unidos com a MLS, muita gente vai ser obrigada a assinar esse serviço por aqui. Eu particularmente não assino a Apple TV+, me recomendaram várias séries, mas é um dos poucos streamings que eu ainda não tenho. Não vi ainda uma necessidade cabal de assinar, mas uma vez que eles fechem com exclusividade Super Mundial, seremos obrigados a fazer isso. E você, se for exclusivo na Apple TV+, você vai assinar ou não? Deixe seu comentário aí embaixo. A repórter da ESPN, Lili Nascimento, foi assaltada na última quinta-feira, dia 25, em frente ao centro de treinamento do Palmeiras em São Paulo. Lili estava em frente ao portão da Academia de Futebol na Avenida Marquês de São Vicente, quando um homem levou o celular da repórter, que está grávida do segundo filho. A jornalista estava gravando uma matéria em frente ao CT e a ESPN confirmou o roubo e afirmou que a emissora está prestando toda a assistência necessária. Ainda segundo o canal do grupo Disney, a repórter passa bem. O perfil de Lili no Instagram foi invadido e usado pelos suspeitos para aplicar o golpe da mudança com vendas falsas de móveis e eletrodomésticos. A ESPN está em contato com a meta proprietária da plataforma para a recuperação da conta da repórter. O serviço de streaming gratuito Samsung TV Plus anunciou nesta semana a adição da KZTV como um canal com grade de programação 24 horas. A marca sul-coreana procurava reforçar a oferta de canais esportivos da plataforma com a adição de canais de sucesso do YouTube. O canal, que é uma sociedade entre a Live Mode e o streamer Casemiro Miguel, foi visto como um ótimo case para a marca. Com isso, os fãs poderão acompanhar esportes ao vivo, gols da rodada e programas produzidos pelo canal. Galvão Bueno fará uma aparição na Record nesse fim de semana. O narrador foi liberado pela Globo para participar de um documentário sobre a morte de Ayrton Senna, que completa 30 anos na semana que vem. A produção é do jornalista Roberto Cabrini, o doc chamado de Senna 30 Anos, o dia que ainda não terminou, contará a história do ponto de vista de Cabrini, que foi o jornalista responsável por dar a notícia da morte ao público brasileiro quando era contratado da Globo. Vale dizer que Galvão tem contrato de exclusividade em TV aberta com a Globo e por isso a participação de pedir de um ok da emissora carioca, que passou a ter uma boa relação nesta questão com a Record. No ano passado, por exemplo, Ana Maria Braga foi liberada para ser homenageada. A rainha Marta, eleita em seis ocasiões, a melhor jogadora do mundo, afirmou que este é o seu último ano com a camisa da seleção. A declaração foi dada em entrevista à CNN Sports. Aos 38 anos de idade, a atleta do Orlando Pride manifestou seu desejo de participar dos últimos jogos olímpicos da carreira. A jogadora disse que está tranquila com a decisão, afirmando que é o momento de parar e otimista com o futuro da seleção e das jovens atletas do futebol feminino brasileiro. Segundo Marta, atualmente a seleção já conta com ótimas jogadoras despontando e que fará a passagem simbólica do bastão de protagonista do futebol nacional. Bom, segunda-feira é dia de choque rei, né? O primeiro clássico do São Paulo, comandado por Zuber Dia, depois da excelente vitória fora de casa diante do Barcelona de Guayaquil. E o Palmeiras, com uma virada épica, treinado há bastante tempo pelo Abel. Vai ser muito interessante ver o duelo, o primeiro de tantos duelos que a gente imagina desses dois treinadores estrangeiros. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Premiere e eu recomendo que se você vai assinar o Premiere, que você assine via Zap. Por quê? Porque o delay é o menor do mercado entre os streams. Se você for assinar via Globoplay, o gol vai chegar depois do que se você assinar via Zap, porque lá tem a função Turbo, que acelera o sinal pra você, assim você não vai ser incomodado pelo vizinho que vai gritar gol antes. A gente sabe bem que num clássico, a chance de você ser incomodado é muito alta, porque os nervos estão à flor da pele. Lembrando sempre também, que a Zap está com promoção R$ 79,90 no primeiro mês, R$ 89,90 a partir do segundo mês, isso o pacote full, tem vários canais muito bons, mas aqui comigo você tem mais desconto ainda, 20% de desconto. Faz as contas aí. É só colocar lá o nosso cupom FUTBUTECO20, assina o pacote full da Zap, pegue a siesta do Premier e seja feliz, porque Zap ou FUTBUTECO recomenda. A Paramount, que vive uma crise financeira, está tentando rescindir o contrato de direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, segundo informou o repórter Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. Os torneios estão na empresa desde o ano passado, com o carro-chefe do streaming Paramount Plus no Brasil, e o contrato é válido até o fim da temporada 2026. A Paramount tem a segunda escolha de exibição de ambos os torneios, transmitindo partidas exclusivas de times da Série A do Campeonato Brasileiro, como Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo. A alegação da Paramount é que a empresa vive um momento difícil. Há duas linhas de conversas neste momento. Uma das soluções tentadas por executivos da Paramount é repassar os direitos para terceiros, ou até mesmo devolvê-los para a Comebol, que entregaria os jogos que seriam da Paramount para outro grupo de mídia. Para a montagem da equipe de transmissão no Brasil, a Paramount contratou nomes conhecidos do mercado, como os narradores João Guilherme e Nivaldo Prieto, o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e a apresentadora Aleixia Vieira, entre outros. Os profissionais acima citados têm vínculo fixo com a Paramount até 2026, e caso a multinacional consiga desistir do projeto, eles seriam ressarcidos pela quebra de contrato. Olha, a gente esteve com três desses profissionais que deixaram seus respectivos canais para ir para a Paramount, e assim, claro, que existe dinheiro na jogada, os respectivos salários que é pago aqui e acolá, o que é melhor, às vezes, de locação para o próprio comentarista. O PVC falou sobre isso, que ele estava há muito tempo no Rio de Janeiro, tinha vontade de vir para São Paulo, a Paramount proporcionou isso, não só isso, mas também o fato dele voltar a fazer jogos em loco, que ele não estava fazendo lá no Grupo Globo. Mas também estivemos aqui com o Nivaldo Prieto e o João Guilherme, que também foram, assim, para lá, para a Paramount, não só por conta do respectivo salário que eles iriam receber, a gente não tem esse tipo de informação, mas muito para atrelar suas narrações a torneios muito importantes. A gente está falando de torneios muito grandes, a Copa Sul-Americana e principalmente a Libertadores. Jogos exclusivos que certas torcidas só vão poder assistir por lá, como tem acontecido nas últimas temporadas. Então, quando você perde um torneio como esse, é muito triste, principalmente para esses profissionais. É óbvio que eles vão ser ressarcidos, os seus contratos estão em andamento, mas e aí? Eles recebem o dinheiro e vão fazer o que? Ah, recebem outros convites de outras emissoras? As portas continuam abertas? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um movimento que foi feito apostando num projeto que não se consolida, não chega até o final. E é mais um projeto que não se consolida e não chega até o final. Tivemos outras experimentações, como o Campeonato Brasileiro na TNT Sports, vocês lembram disso, esporte interativo, que também não chegou a seu final, rescindiu um contrato. A Libertadores com a própria Globo rescindiu um contrato. Então, isso causa uma instabilidade com relação a direitos de transmissão aqui no Brasil e para quem vende. Vamos ver quais são as próximas páginas desse capítulo. E você, o que acha que vai acontecer com os direitos de transmissão que hoje pertencem à Parma? Dê o seu palpite aí embaixo e não se esqueça do like para fortalecer o nosso canal. Um grande abraço e até semana que vem.